Vou, vou votar, 65 é demais, quem vive de passado é museu, caranguejo é quem anda pra trás, 65, tá legal, tá legal, 65 é Berguinho e Nilson Era um desejo de votar decisivo, buscando eleger um homem bem positivo, um voto certeiro, esse homem é ficha limpa, é Berguinho De repente Berguinho e Nilson apareceu, Ribeira do Pombal encontrou o seu destino, já está decidido, esse homem é marcado